Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexi, sou francês, hoje estou no Rio de Janeiro, em Lagoa, é o dia do meu encontro. Estou aqui com o meu chauffeur, a Carol, que é minha motorista privada. Não, é porque estou cuidando da filhinha que está aqui atrás. Está marcado às quatro. É, bem no horário, gente. A gente não sabe quantas pessoas vai ter, talvez ninguém, talvez só a gente, a gente não sabe, né? Pessoas confirmaram presença, mas ainda é carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? Tem blocos com a Anitta hoje, tem o desfile das escolas campeonas, então... Amor, é presença, não presença, não é campeonas, campeãs. Isso, tinha minha tradutora oficial hoje comigo, é por isso que eu trouxe ela. E você, meu Kiki? É, até que apareceu algumas pessoas aqui, olá Brasil! Olá, olá! Ficando, né? Chupa essa música! A Carol contando sempre a mesma história, sempre! Não, vou jogar na sua cara até o túmulo. Marlene? De onde? De França! De França! Faz três dias que ela chegou no Rio, pela primeira vez da vida, e fui para o meu encontro aqui no Rio. Qual é a chaîne Olá Brasil? Estou trabalhando em Olá Brasil, então eu fiquei bem rirgolando. Surtout, é uma vídeo sobre como pegar uma França. Como pegar uma França? Como pegar você? Não! Você pega! Boa sorte no Brasil, Marlene! Obrigada! Olá, salva a Bianna! Olá, eu já conheço porque ela fui ver meu show do teatro, no Teatro Municipal do Rio. Ah, clique aqui para ver o vídeo da ópera que eu fiz aqui no Rio. Sim, eu estou lá também! E ela está lá no final do vídeo. Para você, o que é Olá Brasil? Eu chego em casa, abro o Youtube e assisto um vídeo do Alexi do Olá Brasil, para relaxar e dar umas gargalhadas desse gringo maneiro. É legal porque você é divertido, dá umas dicas legais, e deixa meu marido muito feliz. Ah, está dando risado! Está bom! Quanto é o teu maior regret? O meu maior regret? Não, nada de nada. Não, eu não regreto nada. Eu também não. Não, estou bem. É legal. E sei lá, não tem uma coisa que eu estou regretando, eu ia falar. Alexi, para você, o que você prefere? Queijo ou sexo? Absexo. Muito fácil, achei que era queijo. Eu nunca fiz sexo com queijo ainda, mas... Mas eu acho que você vai gostar. Você já fez sexo com queijo? Não, mas eu morri brasileiro não. Ainda não, mas você vai gostar. Não, sexo, claro. Uma vez um cara me falou, cara, eu acho que eu prefiro chocolate que sexo. Eu falei, nossa, sexo com você deve ser ruim pra caralho. Não, tá legal esse pôr do sol, gente? Muito legal. Uhul! Uhul! Para você, o que é o canal Hora Brasil? Uma diversão. Uma diversão? Um entretenimento, aprendizado, inclusive... Da língua francesa? Da língua francesa, inclusive dos palavrões da língua francesa. Opa, isso é importante. Opa, isso é importante. Para você, o que é o canal Hora Brasil? Antidepressivo. Antidepressivo canal? Sim. Para mim é um canal que não é canal. Ele meio que tenta pegar todo mundo, um pouquinho de cada um e eu acho que... Isso que é legal, né? O Brasil pra mim representa diversão. Diversão? Descontração e aprendizado. E isso que pra mim representa. O que cativa no canal é a descontração, improviso, não tem muita formalidade. Não, e você nunca sabe o que pode vir no próximo vídeo. Um é de comida, o outro é sobre Paris, o outro é de coisas engraçadas. Isso vocês gostam, então? Exato. Braço, braço. Pra mim é uma forma muito divertida de aprender a cultura francesa e a língua francesa. Yeah! Pra mim o canal Hora Brasil é uma forma de aprender francês de forma divertida. É o único lugar onde você aprende tudo o que você não aprende num curso. Oh! Com esse cara aqui que é muito divertido também fazendo os vídeos, também aprende a falar palavrões também. Ah, isso. Não é? Ah. Não tem como não rir. Eu super indico. Uh! É isso. Mas eu gosto disso, eu gosto dessa visão e porque ele é muito engraçado. Eu gosto, adoro ele. Estamos perto do Cristo. Está aqui o Cristo. Olá! Oh, está muito lindo gente. Vou tirar uma foto também. Se você fosse mulher, Alex. Se eu fosse mulher. Se eu fosse mulher. E você estivesse transando com seu namorado ou seu marido ou seu amante. Tá. E ele broxasse. Sim. O que você responderia pra ele? Você é uma mulher. Eu queria falar pra ele? É, garoto. O que que é isso, cara? Tomar a pílula azul. Sim. É isso. Eu espero que nunca teria que falar isso na minha vida, por favor. Obrigado, Sandra. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Alexi, você já tomou banho e vestiu a mesma cueca? Mas não, claro que eu não faço. Você faz a mesma coisa alguma vez? Acho que não. Pode ser. Sabe, de férias. Cara, eu não trouxe o suficiente de cueca. O que que você faz nesse caso? Usar a mesma. Sim. Bom. Até mais. Você já fez cocô no mato? Não. No mato? Cocô? Pode ser, mas não me lembro, mas provavelmente já fez. Já fez você? Não. Minha pergunta, já fez cocô no mar? Não. Eu nunca fiz cocô no mar, nunca. Nem no Rio. Nem no Rio de Janeiro. O que você acha um saco no Rio de Janeiro? Fora da zona sul, como pessoas estão dirigindo. Ah, o trânsito. É a selva. Faz o que quiser, não tem mais farol, não tem mais contramão. Isso, cara, eu não posso defender isso. Isso é um... Caos. Um saco. Só mais uma pergunta, você namorou mais brasileiro ou francesa? Namorei, acho que mais franceses. Sim. Comi mais brasileiros. Obrigado. O que você mais acha chato nos brasileiros? Cuidado de não falar besteira nessas horas. O mais chato dos brasileiros é aquele jeitinho, sabe? Malandragem. Malandragem. Às vezes me irrita assim. Eu falo, o que é isso? Principalmente dos cariocas. Ah, é? Carioca falando dos cariocas. Olha só. É. Eu não posso falar. Exatamente. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Qual é o hábito da Carol que mais teve... Ela não tá aqui. A Carol quer mandar. Ela quer mandar em mim. Isso, ela quer mandar. É o hábito dela. Segredo, hein? Segredo. Gente, não repete. Não é pra acabar o casamento. Não é pra acabar o casamento. Obrigado. Tchau, Brasil. Falei que eu preferia pessoas de São Paulo que carioca. Ficou chateada. Chegou aqui no encontro chateada. Tivei satisfação. Quando você tá puto, tipo, por exemplo, você bater com o seu dedinho do pé em alguma coisa e você... Putz, que merda. Você xinga em português ou francês? Hoje em dia já em português. Sério? Já me... Já xinga em português? Sonhando em português. Já tá brasileiro. Já. Um abraço. Tchau. Tchau. Mas é incrível. 35 graus, 7 da noite no Rio. É assim. Mas, cara, você é um humorista nato. O quê? Um humorista, um comediante nato. Ah, comediante. Cara, eu sempre dou risado com seus vídeos. Parabéns pelo seu canal. Obrigado. Olha, olha quanta gente aqui, ó. Opa! Pra você, o que que é o Canal Europeuzinho? Ah, é o momento. Com essa linda família. Olha, a Magali. Magali. É... Mas, pra mim, é a alegria, a descontração, o momento de aprender um pouquinho mais da cultura francesa e tudo mais. Bonjour. Uuuuh. Salve. Muito legal. Muito legal mesmo. Abraço. Somos fãs. Amelie. Obrigado a câmera. Eee. Obrigado muito. Ela é fatiguada. Ela é fatiguada. Agora vai ser a hora, Amelie, voltar pra casa pra dormir? É. Já? Já? Sim. Uuuuh. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Eee. Olá. 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 Brasil. Olá. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Olá, Alexis. E aí, foi bom, Carol, esse encontro? Sim. Sim. Acabou o encontro no Rio de Janeiro. A gente tem que ir embora, hein? Já passou o horário da Amelie. Foi bem legal. A gente gostou, gostou da galera. Se inscreve no canal. Eee. Vem lá no meu Instagram, Olá, Brasil. E também no meu Facebook, Olá, Brasil. Muito obrigado, Carol. Tchau, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.